BKING MUSIC Contigo aprendo uma historia De amor e harmonia Hoje não tu acredita Que tu estas a rumar Para tua mamá Sempre eu não sou ninguém Sempre eu não sou lindo Sempre eu não sou canto Assunto de casa Pode levar Pratos pode levar Cama pode levar Se for possível leva tudo Mas de volta pra seu marido Que esta sofrendo neste mundo Por sua causa Mas de volta pra seu marido Que esta sofrendo neste mundo Por sua causa Por sua causa Leva tudo Leva tudo Leva tudo Mas volta pra casa Se tu foste embora É minha culpa Volta Volta pra mim Por favor Por favor não Volta pra mim Cancela essa decisão Volta pra mim Não aguento Não aguento viver sem ti O mau sangue Para de girar sem ti Tudo que tinha feito Tu me arrependo agora Não imagina ver que tu irás embora Oh na Oh na Oh na Sinto piedade Sinto piedade Volta pra minha senhora Amor coração chorra Baby 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 Eu to arrependido Por favor Volta pra minha princesa Eu to arrependido Tu me amava na saúde Na doença Baby Baby Não sei qual é a tristeza Tô pedindo Baby Venha me falar Não sei qual é o motivo Que te levo baby Para me deixar Se tu foste embora Se tu foste embora É minha culpa Volta Volta pra mim Por favor não vaza não Se tu foste embora É minha culpa Volta Volta pra mim Cancela essa decisão Se tu foste embora É minha culpa Volta Volta pra mim Por favor não vaza não Se tu foste embora É minha culpa Volta Volta pra mim Cancela essa decisão